Oi gente! Segundona, tô aqui em Goiânia, resolvi tirar um dia pra fazer uma coisa que eu tô adiando há tempos. Casamento passou, noivado passou, pré-wedding, casamento religioso, xabar, e a pessoa nunca parou pra olhar as fotos do casamento. Então, aqui estou, chegando aqui no estúdio do Gouveia FotoArte, para escolher as benditas fotos. Vou tirar a tarde inteira pra fazer isso. Sei que é uma tarefa difícil para as ex-noivas, mas a gente vai conseguir. Aguardem que vou dar várias dicas pra vocês como fazer a seleção perfeita das fotos. E a pessoa chega e se depara com essa coisa linda. Olha essa parede, gente! Todinha no casamento, Laila e William. Tem lógica, essa equipe do Danilo arrasou muito nessas fotos. Saudades desse dia. Já vi que vai ser uma tarde difícil de escolher as fotos, porque tem muita foto maravilhosa. Eu já quero fazer um corredor igualzinho esse, eu vou copiar. Vou copiar o Danilo, quero um corredor igualzinho esse na minha casa. Não vai ficar lindo? Olha que bacana! Aqui é o escritório do Danilo, aqui da FotoArte. Aqui é escritório, aqui é estúdio também. Olha que legal essa aqui, gente! Que coisa mais linda essa aqui, ó! Uma televisão. E esse aqui é o Zuto. No meu casamento tinha essa maquininha aqui, tira foto na hora. Já revela pros convidados, é muito fofa. Fica super charmosa na festa, todo mundo gosta. Tem milhares de fotos lindas. Olha essa outra parede, que casamento lindo esse. Olha essa foto aqui no pôr do sol, que sonho. Olha que noiva linda. Olha a Rafaela Gurgel. Gente, o que eu mais gosto do Danilo é que ele é moderno. Parece até o Apelar e Lilian. Olha essa parede, igualzinho do Apelar e Lilian, cinza. Olha que linda louco dele. Tá vendo que essa parede é toda cinza também? Vai combinar super lá no Apelar e Lilian essa parede. Não, já queria copiar e colar, já queria colocar lá. Eu já acho que já vou até roubar os quadros e já levar comigo hoje. O que vocês acham? Então, chegamos! O Danilo não vai quase desistindo de mim, quase completando bodas. Olha, mas eu tô no limite, não tem um ano que eu tô casando. Não, não tem. Eu tô uma boa noiva, uma boa ex-noiva. Gente, a gente tava discutindo isso aqui, justamente isso, né, Danilo? Porque as pessoas às vezes passam do ponto e esperam dois, três anos pra fazer a escolha das fotos, gente. E no contrato, eu não sei, aí se você já percebeu, já prestava atenção no contrato, quando vocês fecham, é um ano depois do casamento. No máximo um ano, na verdade, a escolha, no máximo 120 dias após a liberação das provas. E no máximo um ano. Então, assim, uma média, são dois prazos. 120 dias pra escolha e um ano estourando, pra não haver alteração de preço após o vazamento. Então, muito importante prestar atenção nisso, porque os valores mudam, principalmente da encadernação, da impressão. Então, fica a dica. Fica a dica aí, gente. Eu tenho várias amigas que me falaram lá, ainda tem três anos que eu casei até hoje, não olhei as fotos. Gente, o que que acontece? A pessoa vai perder até o encanto, eu acho. Esquece e perde o encanto. Porque eu acho que você escolhe, organiza, aí depois você prepara com a sua família um jantar de apresentação no álbum. Eu já tô pensando até na festa após o álbum e pronto. É isso aí. Bom, não, a questão é que depois do casamento muda um pouquinho, né? Eu falo assim, a história. Cotidiano, a pessoa no casamento é um. Depois do casamento é outro. Muda. Eu só demorei Danilo, porque eu fui mudar cada obra e tudo, gente. Que é uma coisa normal, todo mundo acontece. Todo mundo acontece por isso. Por isso que eu falei, gente, é o primeiro plano de janeiro. Antes que eu comece aquela loucura de viagens, eu falei, eu vou pro Danilo. Eu tô ligado pro Danilo, por favor. E aí o Danilo me falou que nós temos 11.812 fotos, gente. Muito bacana. Eu já resumi, eu já resumi. Você resumiu e quantos? Eu também. 3 mil. Olha, gente, o Danilo ainda é um ótimo, como se fosse uma pessoa maravilhosa, que ajuda a noiva mesmo. Ele reduziu, já deixou uma coisa bem, assim, pronta pra mim. Bem fácil. Bem fácil. Acho que hoje a gente consegue. Hoje a gente consegue. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui, deixar aqui um timelapse rolando. Tem muitas fotos maravilhosas pra eu ver. Vou deixar aqui a câmera solta pra vocês. Tchau. 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 Ai, eu tirei a arma. Ai, eu tirei a arma. A gente escolheu três fotos. A minha escolheu... Ai, eu amo. Volta. Essa que eu amo. É a foto do celular também. Eu amo ela. Ai, que linda. Mas eu já escolhi uma dessa, né? E essa? O que é essa? Nossa, que linda. Olha a próxima. Ai, que linda. Olha essa, não. A próxima. Essa. Essa jogando o ombro, né? É, olha. Até agora já fez. Trezentas fotos só minha. Ai, eu amo uma dessas. Então, voltando e nós olhamos, eu escolhendo noventa e três fotos. Nós andamos bastante. Aqui, ó. A barrinha. Aqui, a barrinha. Tem que chegar até aqui. Olha essa. As linhas. É diferente, né? Foi um bom truque de style, né? Esse bel preso. Foi. Facilitou até pra vocês. Facilitou demais. E ele fica sempre bonito assim. É, que ele sempre fica armadinho. Armadinho. Tem toda hora que você fica puxando. Coitado assim. Agora vai pra trás, vai pra frente. Até isso, gente. É importante pros fotólogos. Ajuda aí. Ajuda aí. Eu convencendo ela a ficar quietinha. Ó. Mas a barrinha tem aquelas do coração. Nossa. Aquelas fotos lá. Aquelas fotos lá. Um monte de Instagram gringo posta aquelas fotos. Não. Pula lá. Eu vou mostrar a foto também. É. Sem focar. É. Acho que é importante. Olha o seu pai recebendo o lenço. Chorou. Chorou não, ó. Vou deixar. Ai, eu amo essa foto. Meu, sobre minha mãe fica linda demais. Como é bonito mesmo? Ai, que lindo, né? Ele olhando pra frente assim ou ele olhando pra ela? Sei. Acho que eu olhando pra frente. Ah, bem. Tá bonito. Parece que você caga essa foto não, porque... Não, depois a gente olha. Mas é bom ter essas coisinhas descontraídas. É? Depois você vai ver. Dá quebrar logo, né? Se não, fica todo mundo. Pausar, pausar, pausar. Ó, deles entrando. O muro verde arrasou, hein? Olha lá. O Danilo. O Danilo que foi lá no dia... Como é o nome daquela prova que tem? Não. Ah, visita técnica. Visita técnica. Aí ele falou. Esse muro não acabou nas fotos. O muro, gente. Ele é aquela cor de terra batida. É. É ele. Talvez a cor da grama fique melhor. Ele e o Carlos também. Não, sem contar que nós mudamos o lado da cerimônia, né? Ah, mudamos tudo. No dia da casa daí. Não era pra ser esse lado. Era pra ser outro lado da cerimônia. E aí foi assim, perfeito ter mudado o lado, pintado o muro de verde. Graças a Deus, eu ouvi isso. Essa eu amo. Essa. Nossa. Essa foto tão... Princesa. Queira de rica. Olha. Que negócio. É. Aqui o vantagem é que pega a janela do pão. Então é. Tem um contexto, né? Aqui tá bonito, mas fica aquela coisa. Ah, vamos lá onde estará. Onde está a noiva? Olha a carinha. Olha. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. O cara que foi entrar e deu uma olhadinha assim. As fotos você tá assim, ó. Olhando pra trás assim, olhando pro sol. Tipo, vai acabar o sol, mano. E a luz perfeita pras fotos, viu? Ah, foi perfeito. Mas foi óbvio. É que, gente, acontece alguns imprevistos no grande dia, né, Daniela? Mas eu fiquei super tranquila. Não, não, não fiquei nervoso. Curti todos os momentos. Essa foto é linda. Nossa, eles vão ter porta, viu? Porque eu falei que tinha que ter porta. Ai, que linda é essa. Olha que linda. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tem uma mais beijo. O meu pai tá rindo, rindo muito. Ai, que linda é essa. Ah, pra você olhar pra ela. Aham. Ah, essa é linda. Tem uma que eu amo que a gente tá, eu tô ajoelhada olhando pra ele. Muito linda aquela foto. Ó. Ah, hum. Você gosta... O William achou assim, agora lasca, agora vai. Não vem muito trabalho, não sei lá. Só tem 50 e 90 fotos. Quantas fotos, velho? É um álbum, Brilho. Ah, não vem. Existe um álbum de duas mil páginas? Perfeito. Eu tô com verdade, porque se eu não lembro o que é esse, eu vou lá ir com o Monteiro e o William. Acho que é uma cópia do seu casamento. Você não tá me deu, Daniel. Não, eu tava aqui. Tava aqui. Tava aqui, velho. Olha, eu nunca vi. Então a gente tá com esses três mil aqui dentro. Então a gente coloca isso, né? Ai, que lindão. Eu não sei escolher. Nossa, essa foto. Eu amo uma dessa. É a próxima. Aí cai um pouquinho. Acho que é essa. Ou a gente cai mais em tico. É aquela. É aquela. É essa aqui. É essa. Que eu vejo. Tá linda. Tá linda. Com as luzes lá de fora. Aí eu volto. Vou colocar uma dessa aqui, ó. Tá bonito. É que vai clarear um pouquinho, né? Vai. Essa é a mais bonita. Volta uma. Essa. Mais bonita. Nossa. Você é feliz, tá cadado, hein? Eita. É meu. Ai, a foto do ensaio. Posca. O bonde no teu salão. Cheio de gente, né, Daniel? Ó, gente, uma dica aí. Você for casar num lugar que depois de separar a cerimônia da festa, eu fiz um jazz, um coquetel pros meus convidados, pra eles não ficarem... Ótimo. É. Pra eles não ficarem agulhados esperando os noivos. Agulhados esperando os noivos. Pede pro Danilo o arquivo todo, igual eu pedi. Só que tem 11 mil fotos, a gente não consegue, gente, fazer essa seleção que ele faz. Ai, que linda! Nossa, tem ali foto. Ô, tô adorando essa tarde. Ainda bem que a gente vai dividir a tarde. A próxima tarde vai ser do noivado, do chá, do bar, do pré-ueling religioso. Me aguarda, viu? Não, mas vai ter outra tarde dessa aqui ainda. Vai ter outra tarde. Vai até conterminar hoje. Agora que nós chegamos na metade. Ai, no coquetel, abraçando o pessoal. Foi bom, gente, que a gente já comentou os convidados no coquetel. E depois a gente saiu pra festa, né? A gente subiu, foi comer. Foi, depois. Descansamos e a gente fez essa louça. Ai, que legal essa. Olha o meu pai, gente. Olha esse o meu pai de beijão. Olha o meu pai, mas tá lindo. Vamos ver a gente dando palma lá pro mundo. Colocamos a trilha semana da valsa pra escolher a sorte. Ah, eu amo. Que esmalhinho. Qual que é a hora? Porque tá linda. Ai, olha que lindo, né? Ai, qual é que ela tá linda, Nil? Ó, essa tá bonita. Nossa, que casal que postura. Obrigada. Gente do céu, só dançar, beijava e abriava um sorriso. Pelo amor de Deus. Nossa. Ah, essa tá legal, né? Não, mas tá muito doido. Ah, é isso mesmo. Não, é isso. Ela foi a gente ver. Aí, ó. Isso aqui, tá melhor, né? Tem que definir depois. Quantos beijos teve na festa? Não tá o Willian, senão ia ficar linda. Ia. Variações de 389 milhões de beijos. Quer posto de beijo? Sim, posto de beijo e carinho. Aqui temos. Aqui temos, bastante. Olha lá. Então, você quer colocar ou não? Eu tô olhando a lembrar que tinha o sorvete. Legal. Olha o seu pai. Meu pai curtiu também. Nossa. Nossa, esse sabor, né? Deu até um desespero. Meu pai gosta do Willian, né? E eu tava super certeza que ele acabou no SP3 só eles. Foi perfeito. Eles animavam até o fim. Mas tão garrido foi um... Não, não, não. Ele até... Deu um punch nessa festa, assim. Foi. Realmente. Olha essa do meu... Essa tá bacana. Só vou acolher aqui. Nossa, vai ter foto boa demais. Gover photo art. Fechou com chave. Nossa, essa foto. Olha a cara de imagem. Eu não sempre acreditava nem se entrou um álbum no dia. Nossa, no final ainda teve... Nossa, na corda. Jesus, olha a noiva lá, cavada. Nem sabia, nem lembrava disso. Olha que eu não meia muito, né? É, no caso. Meia boa. Tá bom. Linda, olha só. Ficou fácil. 525? 525, ó. Agora, se você quiser, eu dou só uma olhadinha. De 3.210 fotos, conseguimos escolher 525 fotos. E uma tarde, deu pra marcar a canção. Nós vamos tirar mais um pouquinho ainda. Possivelmente. Pronto, gente. Depois de 3 horas sentados. Foi rápido, Danilo. Oi, não. Foi bacana. Eu tava fugindo do Danilo, ó. Gente, mas é ótimo. Me divertiu horrores. A gente viu horrores. Eu lembrei de todos os momentos. Noivinhas, façam isso. É muito importante. A gente facilita a vida do nosso fotógrafo. E da equipe maravilhosa dele, Danilo. Ai, obrigada. Ai, a gente arrasou as fotos. Saudade daquele dia. O que fica são esses momentos. E a equipe do Danilo eternizou isso. E eu vou ser eternamente grata por vocês. Obrigada. É isso, gente. Se inscreva no canal, se você não tá inscrito ainda. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau.